Além do curso de Medicina, que terá a primeira turma a partir de 2019, a Faculdade Municipal Professor Franco Montoro já oferece oito cursos de graduação. O ano que vem a Faculdade de Franco Montoro fará 20 anos, e nesses 20 anos a gente conseguiu acomodar aqui, para oferecer para a comunidade Iguaçu, ali na região, oito cursos, da área de Administração, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Engenharia Química e Engenharia Ambiental. Esses oito cursos, eles são avaliados pelo Conselho Estadual de Educação. Para falar um pouco de estrutura, além da estrutura que está sendo montada para o novo curso de Medicina, vocês também têm outros laboratórios e tem essa biblioteca no Avim Folha, né? Isso. Esse espaço da biblioteca foi um espaço construído, instalado recentemente, em 2017, porque nós tivemos que deslocar a biblioteca, que hoje é o Laboratório Morfo Funcional, então a gente criou esse espaço novo para acomodar os alunos. É um espaço que favoreceu bastante o uso dele, né? Os alunos têm frequentado aqui de forma melhor, inclusive. Aqui eu tenho acesso ao Wi-Fi, os alunos fazem pesquisa nas bases, a biblioteca, ela é uma biblioteca aberta, então o aluno tem acesso ao acervo, então isso facilitou bastante esse trabalho. A faculdade, nós temos instalados aqui o Laboratório de Anatomia, que nós utilizamos peças siliconadas, certo? Para atender os cursos de Psicologia e Nutrição. O Laboratório de Fenômenos de Transporte, para atender os cursos de Engenharia. O Laboratório de Física, também para atender os cursos de Engenharia. O Laboratório Multidisciplinar de Biologia, onde eu tenho a parte da microscopia, com acesso para disciplinas de Microbiologia, de Parasitologia, de Citologia, de Embriologia, que os alunos utilizam para essas práticas. E o Laboratório de Química, onde eu tenho práticas de bioquímica, abromato, a química geral, que normalmente é utilizada também pelas nossas engenharias. A Faculdade Municipal vai ganhar também uma cantina. O espaço de alimentação foi uma das coisas que o Conselho Estadual pontuou para a Faculdade Franco Montoro melhorar, então isso, junto com o prefeito, nós resolvemos criar um restaurante e um espaço de cantina, para poder fazer essa acomodação. Ah, tem também a nossa Clínica Escola, que fica no centro da cidade. A Clínica Escola acomoda os cursos da área de saúde. Ela foi inicialmente instalada para o curso de Psicologia, hoje nós temos os nossos alunos que estão terminando o curso em processo de atendimento sob supervisão dos professores. É uma clínica que atende uma população relativamente carente para atendimento psicológico. Normalmente são demandas leves, as demandas mais complexas são encaminhadas para o CRAS, dentro do município. Junto dessa Clínica Escola, nós temos a Nutrição, que faz programas de atendimento também à população, como Emagreça-se Bem, Alimente-se Bem. São programas que a gente também oferece gratuitamente, inclusive com oficinas culinárias. A enfermagem, que também está nessa clínica, nós atendemos com programas de atendimento para controle de diabetes, de hipertensão. E são os alunos que fazem tudo isso.